A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E E E E A ? E A Dish E A GERAL Vamos lá para o outro. Vamos ver aqui. Eu estou comendo a balcão. Eu estou comendo a chute. Não tem nada de ver aqui. Eu não estou comendo a boda. Eu estou comendo a boda. Adish, eu estou com você. Eu não estou fazendo a network. Não é fire sentir tão feliz Vai ficar a cidade por favor ... Como você está a ver? Não está do que ir embora ... Ninguém está spento Eu não acho que está optando Calma-Chemos Eu não estou ativando Calma-Chemos Eu favor Não! 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 Desculpa! 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 O que é isso? Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Vá, vá! Lugia, eu quero levar. Claro que não ele se cujo. Fala, fala, fala. Lugia, Lugia. Lugia, Lugia. Lugia, uai, chega. Entindo, entindo, entindo. Lugia. Não cabe nem nada. Tchau, tchau.